Bom pessoal, esse vídeo para quem já antecipou o saque aniversário, está querendo saber se pode antecipar de novo. Se você já tem um contrato ativo, você precisa fazer a quitação do contrato que você já tem para você conseguir fazer uma nova antecipação. É isso mesmo. E nesse caso, você vai ter que fazer a quitação desse contrato com saldo próprio. Você não consegue fazer utilizando o próprio saldo do FGTS. Então, por exemplo, se você antecipou 5 anos do saque aniversário com o Santander, nesse caso você já fez o pagamento de 2 anos, você precisa fazer o pagamento com seu saldo próprio dos 3 anos restantes. E após fazer a quitação, você pode voltar e fazer um novo contrato. Pode antecipar o saque aniversário novamente. Lembrando que a quantidade de parcelas que você vai conseguir antecipar vai depender do banco. Tem bancos que permitem que você consiga antecipar até 7 parcelas do seu empréstimo. Mas, basicamente, se você já antecipou o saque aniversário, você só vai poder antecipar novamente quando você não estiver devendo mais nenhuma parcela. Quando a caixa econômica tiver feito o pagamento de todas as parcelas no mês do seu aniversário para aquela instituição que você escolheu para fazer a antecipação. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.